Isso daí é muito interessante. Vamos abordar um pouco esse tema dos sistemas de aproveitamento de água de chuva. Vocês trabalham com sistemas prontos, assim, ou já modulares? Como funciona isso? É, nós já, praticamente, como o sistema atende a várias áreas de telhado, nós já dimensionamos, por exemplo, para telhados até 200 metros quadrados, é um sistema, tem um custo, e para telhados até 500 metros quadrados. E são kits que a pessoa, quase aquele esquema do mercado americano, mercado europeu, faça você mesmo. Você compra esses equipamentos e, através de um desenho, através de um esquemático, a pessoa consegue montar isso na sua própria residência. Para situações onde envolve áreas maiores, tipo uma indústria, aí a gente já faz um atendimento personalizado e faz uma visita ao local. Então, mas a pessoa mesmo, ela conseguiria, através de um, se tem alguma instrução, para ela fazer essa montagem, sim? Então, basicamente, para a pessoa conseguir montar, ela no mínimo, como envolve água, ela no mínimo vai precisar de um bom encanador. Ah, ok. Porque existem os conceitos, que a água não sobe, a água sempre desce, né? Então, você tem que ter o conceito da inclinação, da tubulação, para que essa água que cai no seu telhado, ela não pode ser armazenada diretamente em um reservatório. Ah, certo. Como todo mundo imagina, vou coletar a água da chuva e vou armazenar esta água. A grande implicação que isso tem é, você, quando coleta a água da chuva e armazena esta água, o telhado, ele retém folhas durante o período de estiagem, retém o cocô do passarinho, retém um passarinho que morre no telhado. Se você coletar esta água e armazenar esta água suja, você vai armazenar uma água que vai ter cheiro, vai ter cor, vai ter micro-organismos que vão tornar esta água que não serve para uso algum. Ok. À medida que, quando você usa o sistema que nós comercializamos, que não é um sistema feito no Brasil, ele é importado, ele vem da Alemanha, então ele tem uma certa tecnologia, o que esse sistema faz? A água que é coletada do telhado, antes desta água ser armazenada, ela é filtrada. Então, toda esta sujeira, automaticamente, o filtro joga esta sujeira fora e armazena somente água limpa. Uma vez a água limpa armazenada, você pode usar esta água para várias finalidades. Entre elas, lavagem do veículo, abastecimento da piscina, descargas, irrigação de áreas verdes, jardim e lavar a calçada onde está o cachorro que fez cocô. Então, você pode usar esta água para um fim não potável. Muito bom. E isso daí, economicamente, pelos custos hoje desses equipamentos, fica viável? Geralmente, uma média de todos os estudos que nós fazemos, o investimento se paga em torno de 24 meses. Muito bom. É um relativamente baixo. É baixo. Para a cultura do brasileiro, ele, às vezes, 24 meses parece muito longe. Não, mas é... Falando em sustentabilidade, com todos esses ganhos, é muito pouco tempo. Sim, mas, assim, depois que a pessoa investe, que ela percebe que o retorno volta para o bolso dela em 24 meses, ela perde o medo e acaba investindo e acaba acreditando e entra na mesma onda que nós entramos. Isso é uma questão de eco-inteligência. Com certeza. Agora, vamos falar, Ayrton, vamos falar um pouquinho dessa área de energias, vai. Quando a gente fala de energia renovável, fala com as suas palavras, eu vou explicar, porque você tem uma boa didática, a gente está percebendo que estamos aprendendo bastante aqui. O que seria energia renovável? Então, a energia renovável é toda aquela energia que utiliza a própria energia fornecida pela natureza. Seja o sol, seja o vento, seja a chuva, que seria a água, seja energias de temperaturas do solo. Energias renováveis é aquela energia que se renova dia após dia. O sol nasce todos os dias, às vezes um pouco nublado, menos nublado. O vento, nós temos vento quase todos os dias, né? Então, essas energias, elas se renovam. E você precisa ter equipamentos com eficiência e equipamentos que sejam projetados para aproveitar ao máximo esta energia que é de graça. Vamos partir para uma delas, a energia do sol. O Brasil é o país do sol, né? Perfeitamente. Tem muita energia dessa daí disponível nesse país. Ainda, essa energia não é tão barata como nós gostaríamos que fosse. Está se tornando cada vez mais barata. Mas é uma energia que todos os dias está aí. Então, se você tiver uma placa fotovoltaica, esta placa irá aproveitar a energia do sol e acender a lâmpada da televisão, virar um motor gratuitamente. Essa energia, então, essa placa, ela retira-se, ela armazena essa energia do sol em baterias. É, por isso que ela não é tão barata. Porque ela precisa de uma placa para transformar os fótons que são oferecidos aí pelo sol, né? Que chegam no nosso planeta, no planeta Terra. Essa energia é transformada em uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica, ela é armazenada em uma bateria, como se fosse uma bateria de automóvel. E depois da bateria, quando você não tiver o sol, que geralmente você vai querer acender as lâmpadas na sua casa, quando escurece, aí você vai utilizar aquela energia que foi armazenada em uma bateria e acender as lâmpadas no período que não tem mais o sol. Mas como você tem a bateria, você consegue fazer isso. E a energia também do sol pode ser usada, né? Para aquecimento de água, né? Para o chuveiro, né? Isso, isso. A energia solar, ela é dividida em dois caminhos bem diferentes. Um seria a energia fotovoltaica, que é a energia elétrica. O outro seria a energia térmica, que é a água quente. Ok. Então, eu falei que a energia solar, ela ainda é cara para gerar energia elétrica. Mas a energia solar, ela é barata para aquecer a água. Porque você, uma vez, transformando a energia do sol em calor, ela aquece diretamente a água. Aí é um outro sistema, o aquecimento de água, que também se paga em torno de 20 a 24 meses. É um sistema muito viável. Muito interessante, hein? Estamos aprendendo bastante aqui com o Ayrton Dudzevich, que é um só... Ele é um dos sócios... Você é um dos sócios? Eu sou um dos sócios. A gente já está aí, né? Quantos sócios são lá? São três sócios. São três sócios. Isso. E lá da empresa Ecoplano, que trabalha com toda essa linha de produtos. E a maioria dos produtos, Ayrton, estão destinados para a área da construção, de uso doméstico? Como é que é? Na verdade, o interesse se tornou múltiplo. Então, a gente pode estar usando todos esses sistemas, tanto para uma casa, que seja uma chácara, ou mesmo uma casa em um local, em uma cidade grande, até mesmo comércio, até mesmo a indústria. Então, esses sistemas, eles são aplicados, assim, por qualquer cidadão que se interesse pelo sistema e queira economizar alguma coisa. E o outro tipo de energia renovável, que a gente não pode deixar de falar, é a energia que a gente pode extrair do vento. Isso. Exatamente. Então, também são turbinas, são hélices, que são colocadas em postos bem altos. O que a gente vê bastante em programas de televisão, em propagandas de veículo, são aquelas megaturbinas que têm 60 metros de diâmetro, que são turbinas que são máquinas geradoras de grande energia elétrica. O que nós temos no grupo ecoplano são turbinas residenciais, que podem atender a uma casa em específico, numa chácara, numa fazenda, numa região litorânea, ou mesmo até muito utilizada em barcos, em embarcações. Certo. Onde você tem lâmpadas econômicas, onde você depende do radar para direcionar o seu barco, enfim. Essas soluções eólicas, que são máquinas que geram energia elétrica através do vento, são pontuais. Então, você pode colocar numa casa, num sítio, numa chácara, ou numa embarcação.